Nós estamos indo pra... Palmas. União da Vitória. Não, União da Vitória. É, a gente tá indo pra Palmas, mas hoje a gente vai parar em União da Vitória. Porto União, que aí já é Santa Catarina. Um trajeto de aproximadamente, mas ela tá sem rota. Essa história de capacidade é uma bosta, né? Te incomoda? Quer falar algum outro assunto? Não tem nada na pauta, assim, no supetão. Você tem alguma coisa, quer continuar um assunto? Quanto mais acesso à informação, maior a informação. Mas a informação cresce de forma mais intensa do que a capacidade de absorção e de trabalho organizacional. Para controlar isso. Exato. Porque é uma coisa que não deve ser controlada. Deve ser acessível e manipulável, mas não controlada. No fundo, cara, é difícil não controlar, sabe? Porque a base da civilização tá nisso. Processos civilizatórios. Processos de civilização. O tamanho da sua liberdade é inversamente proporcional ao controle governamental da sua informação. E isso não é uma coisa ruim. Tem a ver com aquele nosso Dome-Aranha? Pode ser. Que grandes poderes trazem grandes responsabilidades? E se o governo tem acesso a toda essa informação, ele deve transformar isso em algum útil. Sem dúvida. Os governos são uma amostra. Então, que governo que dá certo, né? Não existe nenhum governo que dê certo? Não existe, né? E aí que tá uma falha neurolinguística. Desenvolva. Esse modelo de governo, não existe nenhum modelo ainda capaz de absorver tudo que os humanos querem e buscam. Mas será que não é porque os humanos querem e buscam muitas coisas distintas e muitas vezes contraditórias? Não é o governo que por si só tem que dar certo. Tem que dar. E continuar dando certo é a civilização. Porque esse foi o modelo de regime. Você tá considerando a civilização o regime de governo? Ou você tá se referindo a democracia? Não, por si só ela é. A civilização não. A sociedade. A sociedade o que é? É a civilização? É o conjunto humano da civilização. A civilização globa tipo tudo, né? A fórmula da arquitetura... Mas civilização é um processo. A civilização é um processo. A sociedade... É que executa o processo de civilização. É, executa e passa por um processo de civilização, exatamente. E qual que é o problema neurolinguístico disso? Que a gente busca, assim, uma solução pro governo. O que a gente tem que buscar é uma solução pra civilização. Pra pessoa, pra cavalo... E eu vou calcular meu lado, né? Não. einem ano hazır, né? Uma encostadora. Eu estou com você, comparação. Aqui. Obrigado.